Porque no sítio Santana, uma arrastão ocorreu e a família passou uma noite de terror. Compareceram à delegacia e prestaram o queixo e registraram o boletim de ocorrência. Na ação criminosa, os elementos armados levaram o carro da família, duas motos e pertences. Acompanhe a matéria. Casos de arrastões têm sido comum aqui em Mossoró e em toda a região. Neste fim de semana, lá no sítio Santana, um caso típico de arrastão. Elementos armados invadiram a casa e de lá subtraíram das vítimas sete celulares e também duas motos além de um carro. O carro foi encontrado abandonado horas depois, mas a moto e os pertences das vítimas ainda não foram localizados. As vítimas relataram aqui na DP de plantão que elas foram ameaçadas e também agredidas verbalmente. Tem ocorrido aqui, nessa região, casos de arrastões. Isso aí foi mais um. É típico. Fica na atribuição da delegacia de furto de rugos a investigar. Foi registrado o BO e se espera que a polícia também, da Defur, venha a desvendar mais um caso de assalto. Um caso que chocou a população de Assu, um crime de infanticídio. Um adolescente de 15 anos, ela foi morta a tiros quando completou, no dia em que completou, 15 anos de idade. Acompanhe a matéria agora, onde você vai acompanhar, ver como o crime aconteceu na cidade de Assu. Um caso que chocou a população de Assu, nesse fim de semana. Um caso de infanticídio. Um adolescente de apenas 15 anos foi morta com um tiro de pistola na cabeça. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, a adolescente Maria Letícia da Costa, de apenas 15 anos de idade, foi encontrada morta dentro de uma casa na cidade de Assu. A polícia foi acionada após o corpo ter sido encontrado por um parente. Ao chegar no local, a polícia se deparou com a cena do crime. A jovem estava morta já há algumas horas. Para a polícia, o crime ocorreu à tarde, mas o corpo só foi encontrado pela madrugada. Eles tiveram acesso a essa informação pela rigidez cadavérica com que o ITEP constatou no local. O crime aconteceu no bairro, ali na rua Porta Abdom Macedo, no bairro Parati 2000, na cidade de Assu. Não se sabe ainda a motivação para o crime, mas a polícia já tem um suspeito. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, a jovem, que completou o ano ontem mesmo, no dia que ela foi assassinada, nesse domingo. A jovem estava em uma comemoração, comemorando o seu aniversário. Quando ela, após as pessoas saírem, ficou apenas ela e o namorado. E ela foi morta com um tiro de pistola na cabeça. A polícia procura o suspeito desse infanticídio na cidade de Assu. A polícia já tem, inclusive, o nome do suspeito e realiza diligências para tentar encontrá-lo. Após os procedimentos de exames de perícia no local, o corpo de Maria Letícia foi trazido para o ITEP, aqui em Mossoró. Onde, nesse momento, os médicos legistas realizam exame de necrópsia. E após esse exame, o corpo da adolescente de 15 anos será liberado para os familiares realizarem velório e sepultamento na cidade de Assu. E após esse exame, o corpo da adolescente de 15 anos será liberado para os familiares realizarem velório e sepultamento na cidade de Assu. E após esse exame, o corpo da adolescente de 15 anos será liberado para os familiares realizarem velório e sepultamento na cidade de Assu.